Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Marcelo e hoje eu acho que eu consigo começar e finalizar a parte da geração de oxigênio. Já tá praticamente tudo encaminhado aqui. Eu só tenho que decidir como é que eu vou gerar essa água aqui pra cá, pra cá, pra baixo. Tá, primeiro vamos fazer a nossa estação. Eu quero fazer essa estação aqui de qualquer jeito. Infelizmente, tive um pequeno problema aqui quanto à altura, porque eu deveria ter descido um bloco aqui, ó, pra ficar dois de altura aqui, ó. Caramba, só que eu tô... eu acho que eu vou desistir de fazer aqui, ó, pra deixar o espaço restante lá em cima. É, acho que eu vou fazer isso. Então vai ficar muito estranho. Vai ficar um bloco só de distância entre um e outro. Vai ficar um bloquinho aberto aqui no meio, vai ficar um bloco aqui e bloco aqui vai ficar aberto no meio. Então acho que eu vou começar de baixo pra cima. Tá, então aqui vem a estação de energia. Não, não, não vem aqui, né? Aqui é o meio. Três de altura vai dar aqui, ó. Vou fazer de baixo pra cima, vou inverter. CIDADE NO BRASIL PRISCO Trez aqui. Meu filho, você tá preso aí. Sacanagem que damento com você. Vamos daí. Ok, agora tira aqui. ... ... 3 de altura, 3, 3, aqui tira tudo, a gente consegue, comida tem, então a gente tá tranquilo com a parte da construção de, ainda tem algo errado aqui, até aqui, fazer essa escada aqui ó, aí beleza, vai cair coisa importante lá pra baixo, aí que é 3 de altura, quase quebrei o canto, peraí que eu acho que eu não fechei a bomba aqui né, não, ainda não, tô mantendo ali com água ali, é, então aqui são 2 de altura, vou ter que abrir aqui, vou fazer alguma coisa errada aqui, deixa eu ver, se eu colocar a estação de energia, a estação de energia vem aqui ó, então é aqui que sai, e aqui constrói de volta, é isso aí, aí aqui são mais 2 blocos, aqui são mais 2, acho que é isso, aí um aqui, um aqui, a estação de energia vem aqui com 4 de altura e a bateria fica aqui em cima, assim, é isso mesmo, é isso mesmo, a estação aqui, vamos ver se eu consigo terminar isso aqui tudo nesse episódio, tirar aqui, tira aqui, ok, vou construir os geradores, vai dar pra atualizar de boa todos os geradores, porque a gente tem um vulcão de ferro, pular um duplicante aqui, opa, pode vir Aroudo, quem vai ser o Aroudo, vamos ver, quem vai ser o Aroudo, olha o pessoal que se inscreveu aqui, eu sempre, sempre perco aqui o pessoal que se inscreve, tá, vou pegar o último comentário então, não estou conseguindo achar aqui, quem fez o último comentário foi o Renato Mendes, foi o meu último comentário do canal aí, então vai ganhar um duplicante, Renato Mendes, seja bem vindo Renato, você, você pode ser escavador também cara, você é bom, olha só que legal, agora que eu vi que ele tem 5, só preste atenção no Atlético, agora que eu vi que ele tem 5 de escavação, demorou, vai entrar com certeza, vou já preparar ele aqui, para escavação, Renato Mendes, e o resto, tudo ok, então continuamos com o plano, beleza, aí vai uma, portas em todos os lados, vai só usar o ferro agora, porta aqui, porta aqui, 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 porta aqui, porta aqui, aqui, tem que sair, ok, ok, em cima de cada porta vai um, um adaptador, adaptador é caro né, 200, beleza, beleza, eu gosto de dar trabalho, para os duplicantes, não gosto de ver duplicante parado não, mini transformadores, e aí, na verdade, eu posso colocar, é, quatro fiadas de, de, de transformadores tá, posso aumentar essa quantidade aqui, só que eu vou deixar com seis mesmo, para ficar, mais estético, mas eu posso fazer, por exemplo, dois aqui, aí dois aqui, dois aqui, e dois aqui, só que tá bom, seis linhas de dois carros, é mais que o suficiente, contando que eu já tô, trabalhando desse lado aqui, com resfriamento, inclusive, eu preciso ligar isso aqui, o mais rápido possível, que eu preciso de outra bomba, para levar a água para o resfriamento, porque uma bomba só não dá conta não, de levar a água para o, para a flor de seda, e, e carregar o, o resfriador aquático, de outra bomba aqui no meio, para isso eu preciso começar logo a produção, a porta aqui, e aqui, os cabos de alta potência, pode ser de cobre mesmo, e aí, eu não sei como é que é possível, um pedacinho, do outro parágrafo, do outro parágrafo, e aí, vou pegar o que é isso aí, em cima do lado de escravo, Ok, eu vou deixar o cabo condutivo passar daqui para as portas, na verdade para todas as portas. O negócio aqui é gastar energia, depois eu faço isso daqui. Aqui tem que ser um adaptador, porque aqui eu não posso isolar essa bateria. Faltou o cabo potente da bateria, né? Aqui não dá trabalho para o duplicante mesmo, aqui não tem... Tá, a princípio, como eu não achei nenhuma fumarola de vapor frio por enquanto, e eu também nem comecei a explorar, né? Tem esse detalhe. Mas como eu ainda não encontrei nenhuma fumarola de vapor frio, o que que eu vou fazer? Eu vou resfriar o sistema aqui embaixo com o próprio cano, com a própria água que vai chegar aqui, ó. Vou puxar esse cano aqui, ó. Não, fiz errado. Já que eu tenho de sobra, mas eu não sei se os duplicantes vão conseguir construir isso aqui, eu acho que vai estar muito quente. Aqui eu tenho ferro, então vamos gastar. E aqui eu vou retirar essa parte aqui toda. Vou resfriar com água... Vou gastar energia, tá? Eu quero gastar, é exatamente isso que eu quero, eu quero gastar energia. Pesquisa. Agora a pesquisa tá livre. Vou pegar uma pesquisa demorada aqui, essa aqui é demorada. Terminando a estação de energia, eu posso já me concentrar na parte do... Tá vendo o que eu falei, ó? Aqui deu 6 de altura. Desduplicante tô muito folgado. E aí depois eu posso me concentrar no banheiro, posso me concentrar nessas outras coisas referente à moral. 3, 4, 5 de altura. Quero ver se eles vão conseguir construir esses canos aqui, eu tô preocupado com a temperatura. Ó, o ferro tá a 1.200 graus aqui, ó. Vou fazer o seguinte. Tá muito quente esse ferro aí. Tá muito quente esse ferro aí. Ó, esfocando. Quem é que tá esfocando e aonde? Boa, parabéns. Ó, tô construindo a bateria, né? Que tal refinado? Ferro. Pelo menos pra dar uma quebrada nessa temperatura. Descaldando o quê, mano? Para de reclamar. Olha a temperatura. Nossa, que paulada. O problema é que vai começando a acumular demais. E aí demora muito pra temperatura baixar. E aí eles vão deixar construir isso aqui por último. Vou tentar colocar todo o ferro pra cá. Vou fazer melhor. Porque se eles construírem esses canos com essa temperatura de 1.000... de 1.000 graus... Não vai dar certo. Vai dar muito ruim. 5 toneladas. Olha lá, tá 1.000 graus. É muita coisa. A bolha. Bolha de vapor, ó. É brincadeira não. Mexer com... Olha lá. Você já acha que é brincadeira que eu tô falando? Aí, ó. Tô tentando... Bonito minha água aqui desse lado aqui. Vou dar uma baixada nesse aqui de 20 toneladas pra... Pra 1 tonelada. E eu vou transferir... Aqui pra cá. Todo mundo com 1 tonelada de ferro. 2, 4, 6, 7 toneladas. Beleza. Palhar um pouco mais esse ferro aqui. Não tem outro jeito de esfriar. Tem que esfriar sim. Mais um duplicante. Minha estação de energia tá quase pronta. Nenhum me serve pra nada. Escaldando. Ficar de olho nisso aqui. Isso aqui é importantíssimo. 74, ó. Renato Mendes. Acabou de entrar e já... Fazendo besteira. Consegui pegar todo o ferro daqui? Ótimo. Consegui pegar todo o ferro. Essa água aqui é de vapor tá? Tem uma aquecida boa aqui. Por quê? Porque eu preciso fazer outra bomba. Já já tudo vai dar certo. Não se preocupem. Preciso fazer outra bomba aqui. Essa outra bomba aqui, ela é... É... O que que eu posso dizer? Vou fazer ela com cano normal de arenito. Porque ela é dedicada ao resfriamento. Ela é dedicada... O jogo tá me zoando, né? Ficando normal de arenito mesmo. Um pouquinho líquido. Vocês acham que é brincadeira o vulcão? Olha aí, ó. Ó a bomba de gás. É... 101 graus. Não tô conseguindo transferir essa temperatura. O que eu tenho aqui? Eu tenho ferro pra construir a placa de condução. Que eles conseguem construir aqui. Uma aqui, uma aqui, uma aqui... Foi todo ferro? Não, peraí que foi demais. Ó, dano de sobreaquecimento já. Opa! Tá quebrando meu bloco aqui. É isso mesmo que eu tô vendo? Tá tomando dano aqui de pressão? Não, não é de pressão não. Mas tá tomando dano. É isso mesmo que eu tenho que... Que eu tô vendo aqui de novo. Tá tomando dano. Eu vou te ver aí como os outros. Eu não tô falando de mais quente. Então já tá tomando dano. Eu vou te ver aqui, né? Olha lá, mas eu vou te ver. Olha lá, gente. Agora esse ferro aqui, deixei ele lá por enquanto, não tem o suficiente por aqui por enquanto, disponível. Estou se machucando feio, muito quente, quebrou até os 200 graus. Ficou extremamente quente ali embaixo, a água chegou a 40 graus aqui. Pô, dormiu de dentro da água. Está muito quente. Imagina se eu construísse os canos. Nossa, mas ia dar um... Ia dar muito ruim. Vou tentar reparar isso aqui. Quanto está a temperatura dessa outra ponta? 60 graus, 85 e subindo. Não para de subir a temperatura. Quebrando tudo. É vapor, tá? Essas bolhas de vapor que estão subindo, que está quebrando. 800 graus. Aqui na ponta está quanto? Aqui já está 100 graus já. Esse ferro, mas aqui na ponta está 100 graus. O problema é aqui que a quantidade está muito grande. Já está... O Renato está muito quente ainda. 200 graus, que isso? Mantém essa porta aqui aberta, por favor. Deu meio ruim isso aqui. Eu já tinha muito metal refinado. 37 graus. Está diminuindo. 148 centígrados. Caramba! Por essa eu não esperava, não. Não. Tá, vamos tentar construir a bomba. Aí, vai desmaiar. Peraí. Peraí, peraí, peraí. Tem nego bem ruim aqui. Thiago Maciel 2. Matheus Oriol 39. Tem mais. Ricardo Oliveira 55. Vou preparar mais macas aqui, que... Depois eu deleto. E aí? Tá, mas não era mais para estar subindo o bolho aqui, não. Já chega, já. O que esse óculos de carbono não está conseguindo sair daqui de dentro? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Opa, a água chegou a 34 graus aqui. Isso vai prejudicar a minha plantação. Eu preciso iniciar logo esse processo aqui de... Esse fio aqui está com quantos watts? Vai ter que aguentar, mano. Vai ter que aguentar, porque... Preciso começar esse processo de esfriamento da água. Tem que primeiro eu tenho que passar água por aqui, por baixo, fria. Primeiro eu construí essa parte da água aqui. Vamos aos poucos. Desfriar primeiro, de baixo para cima. Porque senão vai ficar difícil isso aqui. Construí a bomba, esse fio aqui, e aí já... Já começa a dar um alívio. E aí já começa a vir água para cá, mais fria um pouquinho. 43 graus, não pensei que ia aquecer tanto. Não tinha muita água aqui. Eu não sei nem por que esse bloco sofreu dano, para falar a verdade. Para falar a verdade, nem sei por que esse bloco sofreu dano. Esse fio não pode passar por aqui. Não pode passar por aqui. Esse fio tem que passar por aqui. Não tem como separar. Beleza. Primeiro eu resfriar essa parte. Vai, mano. Construí aqui, ó. Mais um duplicante. Agricultura Atlético 5. Gostei de você. Como é que está minha comida? 22 mil calorias. De seda, churrasco. Vamos imprimir em você. Quem foi o penúltimo comentário? Foi do Felipe Rocha. Felipe Rocha. Seja bem-vindo. Vamos ver aqui. Felipe Rocha. Você vai entrar como office boy. Cardo Oliveira. Pegou 100% aqui. Mensageiro. Engenheiro elétrico não precisa. Você precisa ir para office boy. Está tomando menos 5% de agilidade por causa de ferimento. Mas esquentou. Foi uma beleza isso aqui, hein? Ainda está quente. Ainda 200. Eu não estou entendendo por que não está saindo daqui a temperatura. Por que não está transferindo para cá, para esses blocos aqui? O bloco de malha está a 41 graus. Eu não estou entendendo por que não está transferindo. Tudo bem que a condutividade térmica do dióxido de carbono não é lá essas coisas, né? Mas mesmo assim. Ninguém vai vir construir esse cabo aqui? Sério? Mais alguém machucado? Os outros estão de boa. Acima de 50 eu vou manter, trabalhando. Se não, também nada funciona. Estão tomando dano para valer. Estão tomando dano para valer. Vou desmaiar. Vou desmaiar. Valei. Não, negativo. Vai pegar o cara. Abandonar ninguém, não. Estou focando. Apai, mas deu muito ruim isso aqui. Pegou a 44 graus aqui. Assim que eu começar a resfriar essa água aqui, vai melhorar. O problema é que vai começar a entrar essa água quente ali no meu... Já está entrando a 32 graus já. Isso é muito ruim. Já vai parar de nascer meu... Ai, 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 ai. Vou ter que contornar isso aqui. Vitais. Quem está mais voado aí? O Renato Mendes já está na cama. Renato Mendes. O Renato Mendes. O Renato Mendes. O Renato Mendes. Leandro. O Renato Mendes. Cadê? Ricardo Oliveira. Se os caras for desse jeito que eles estão lá pra baixo O Vinicius HD Já fiz uma jogada arriscada aqui Ninguém vai construir isso aqui Aleluia Aí, meu filho, começa a resfriar essa água, por favor Nossa, 200 graus Enfim, vou começar a gastar pra valer agora Eu jogo o gás natural Agora sim vai gastar Agora vai gastar porque vai ser incessante a passagem aqui Caramba, a água já tá a 33 graus já Se der muito ruim, eu vou ter que passar essa água que tá vindo fria aqui direto pra plantação Metal bruto, como é que tá as coisas Amálguma de ouro, 2 toneladas Vamos ver o que tá A condutividade térmica é horrível Vou ter que fazer o seguinte Placa de condução térmica Será que ele consegue construir essa placa? Vou dar uma acelerada desse lado aqui Que esse lado aqui tá mais frio Vamos ver o que eu consigo fazer desse lado primeiro Aqui vai uma placa Vamos ver o que a gente consegue aprontar Comecei a mandar uma água já mais Ok, 20 graus Já melhorou bastante É pra torrar o gás natural mesmo, tá? A intenção é essa mesmo Beleza Vou finalizar esse episódio por aqui Tá todo mundo bem machucado A gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou! É isso aí pessoal Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço e até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau.